Rasguido doble, letra, Rogério Ávila, música, Leonel Gomes E com a salida é chegar e ver o sol, lariando o pacho e a jamada Apeio e un saludo bueno, de beber, sereno, dá-se a me olhar Apeio e un saludo bueno, de beber, sereno, dá-se a me olhar E se andando a ti me encontrar, con ganas de bailar De pronto sem foreio, plancho, lenço, bolorão É meu palácio igual, hoje vai parar o rodeio Baila gente do rincão, cordeona e violão Igual do vento que passa, é milongue, bandeirão A voz do coração se vai Na copa, flor em flor, um vindo sim senhor, este pomeu da solidão E a vida é só assim, por si, mas feliz, quem tem alma, uma canção E com a salida é chegar e ver o sol, lariando o pacho e a jamada Apeio e un saludo bueno, de beber, sereno, dá-se a me olhar Apeio e un saludo bueno, de beber, sereno, dá-se a me olhar E se andando a ti me encontrar, con ganas de bailar De pronto sem foreio, plancho, lenço, bolorão Que meu palácio igual, hoje vai parar o rodeio Baila gente do rincão, cordeona e violão Igual do vento que passa, é milongue, bandeirão A voz do coração se vai É milongue, bandeirão A voz do coração se vai Um dos mestres da música regional brasileira Leonel Gomes no palco da Sapecada Com a composição mensual, um rasguido doble Que mais uma vez foi reconhecido pelo aplauso do nosso público Aqui na Serra Catarinense Obrigado